fala aí pessoal hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais um novo dispositivo aqui que eu adquiri esse aqui é o wireless display adapter adaptador e display sem fio da microsoft ele funciona como o chromecast funciona para os dispositivos do google com esse cara aqui que eu já estou usando ele há um tempo alguns dias né aliás é você vai poder fazer transmissão de tela né tanto do teu celular como do teu computador é para sua tv ou qualquer outro monitor e com hdmi ele vem assim essa daqui é o tipo um caixinho só para guardar a conexão lado sb outro lado hdmi aqui ó isso aqui não serve só para guardar ele já vem aqui usb hdmi é necessário ligar usb para fazer a alimentação dele e eu já estou aqui com todo o aparato para fazer esses testes atores com meu smartphone com a tv e já tô aqui com o computador eu vou mostrar a transmissão via computador via celular e você vai ver como realmente funciona um pouquinho diferente do chromecast que já tem aqui vídeo no canal é ele não transmite o aplicativo ele transmite a tela realmente do celular e do computador no computador até tem mais opções porque o windows também então ele consegue fazer com que sua televisão funciona como um segundo monitor né só que com uma enorme diferença de estar ligado e sem fio então eu vou fazer primeiro aqui a conexão lá atrás da tv ea gente já volta bom voltando aqui pessoal eu já tô aqui ó com o aparelho ligado no hdmi da tv é ele já tá pronto ali já selecionei a entrada hdmi ele aparece a seguinte mensagem aparece o nome do adaptador e algumas instruções obviamente para o windows 10 e windows phone né sendo que primeiro eu tô com o windows 10 já aberto aqui primeiro eu vou testar aqui no celular mostrar pra vocês aqui que eu tenho um galaxy s7 e vou estar transmitindo a tela dele pra lá então é no celular aqui no s7 vou precisar vim na parte do samsung está aqui pra vocês o smart view agora foi ele já vai conectar aqui o microsoft display adapter lá na televisão ele já aparece como conectando tá vendo ó ele já tá com a minha tela lá então se eu vim aqui por exemplo entrar aqui na aplicação do google play tá vendo ele já tá lá chegar aqui mais perto pra vocês eu acho que tá habilitado aqui tá habilitado aqui a mudança de tela isso aqui é o último que momento você quer ver aí o netflix quer mostrar suas fotos pra uma visita quer mostrar seus vídeos pra uma visita você tem aí todo o aparato já pronto pra você tá fazendo essa conexão com a tv existe sim pequena dele mas quando você estiver apresentando alguma coisa até eu pretendo fazer isso aqui uma apresentação também no meu trabalho usando o google apresentações eu vou usar isso aqui e esse pequeno dele ele não vai fazer diferença nesse caso então eu vou desconectar aqui usando a própria ferramenta da samsung eu vou desconectar ele vai voltar para a tela inicial e agora vou testar pelo pc como é que funciona tem um computador aqui com windows 10 e eu vou fazer o seguinte você vai vir aqui na central de notificações aqui em baixo conectar conectar ele já vai procurar aqui os dispositivos que você pode conectar e vai aparecer aqui ó microsoft display adapter vou clicar e ele vai conectar tá com status de conectando ainda olha ele já apareceu conectando a xps e tá lá ó eu tô com a minha área de trabalho duplicada e vou fazer um teste aqui pra vocês com certeza alguém vai me perguntar ah o áudio vai funcionar lá a princípio o áudio vem funcionando aqui no computador ó se eu clicar aqui ele vai mostrar meus alto falantes aqui do computador eu vou abrir o youtube aqui você vai ver no vídeo meu mesmo que o áudio vai sair no computador mas existe a opção de mandar o áudio pra lá é só clicar aqui mesmo no áudio e aqui em cima eu escolher digital output que é o microsoft display adapter então eu vou lançar aqui o vídeo o áudio tá aqui agora eu vou abaixar aqui e vou transmitir o áudio pra tv eu vou vir aqui como eu falei vou marcar o display output e agora o áudio vai sair na tv vou abrir aqui de novo ó o áudio está na tv não sei se vocês vão perceber a diferença aí mas o áudio tá na tv qual a grande diferença desse cara aqui pro Chromecast vou dar uma pausa aqui no áudio de novo o Chromecast ele não transmite a área de trabalho em si né ele transmite a aba do Chrome então se eu vim aqui e puxar aqui uma foto, um vídeo, um filme, uma série eu vou poder estar assistindo aí remotamente na minha tv sem precisar ligar cabo, sem precisar nada disso e esse que é o grande barato na minha opinião você não precisa esticar um cabo HDMI você vai continuar com o controle do teu mouse aqui né sem sem ter interferência nenhuma de outros dispositivos aí na tua rede e nem ter distância né se você, por exemplo, tivesse um cabo HDMI ali eu teria que o computador instalar e eu ir lá manusear o computador nesse caso aqui eu não vou precisar nada disso o computador fica comigo aqui eu posso até diminuir o brilho dele aqui ó é diminuir o brilho dele aqui ó ao mínimo na computadora, lá na televisão continua normal e o vídeo vai estar rolando lá meu vídeo aqui, meu filme vai estar em modo de ultra economia mesmo não vai apagar a tela nem nada disso e vai funcionar aí perfeitamente bom eu acho que eu fiz os testes necessários aí para pelo menos o usuário comum mas se você quer que eu faça mais algum teste que eu não fiz aqui deixa aí nos comentários que eu vou eu estou com ele já esse dispositivo é meu eu comprei com o meu dinheiro então eu vou estar com ele aí por um bom tempo e vou conseguir fazer os testes aí que vocês vocês acharem mais interessante então pessoal, valeu, obrigado por assistir e até a próxima